Ai, que dia chato, né? É que tem nada pra fazer Oi Luiz Por que você tá tão bravo hoje? Sei lá, eu acordei com o meu amor Depois eu volto E tu? Voltei. E tu? Ai, não quero falar com vocês. Por quê? Ai, finalmente eles foram embora. Ai, vou escolher qualquer roupa. Tô nem aí. Pronto. Coloquei tudo aqui. Agora eu vou sair. Ah, oi. Oi, perco. Tudo bem? Ai, não. Só chato. E você? Cuda. Nada. E aí, por que você tá assim? Não te interessa. Por que você tá assim o dia inteiro? Eu já falei que eu tô com mau humor. E por que você está com mau humor? Como é que eu vou saber? Nossa, que grosseria. Ai, cala tua boca. Ai, só quero ficar em paz. Por que todo mundo tá assim comigo hoje? Por que você está estranho? Você nunca foi assim. Ah, já falei mil vezes que eu tô de mau humor. Tô. Ai, vou tirar essa roupa. Tô me agoniando. Pronto, bem melhor. O que é que vocês estão me olhando? Hein? Mudo. Ah, eu não sou mudo não. Você é que tá estranho. É o dia inteiro. Quer saber? Eu vou embora. Eu não aguento mais você. O que foi que você tá me olhando? Nada. Só você que tá chata. Ah, que chata. Eu sou um menino. É, quer dizer, chato. E tu, coelhinho? Eu nada. Oi, coelho. Você quer uma senhora? Quero. Toma aqui, ó. Ai, vou embora. Ah, vou pegar o meu carro. Vou embora. Minha roupa. Oi, Sparco. É, eu tava olhando algumas flores. Elas são tão lindas. Ai, não sei porque você fica igual uma boba sentada. Se as flores não valem nada. Nossa, por que você tá assim? Ah, af. Por que todo mundo tá perguntando como eu tô hoje? Não sei. É, por que você não senta aqui um pouquinho? Ai, pra quê? Você só quer ficar sentada aí igual uma boba. Nossa, que ignorância. Eu vou até embora. Ah, af. Oi, gente. Ai, ai. Ai, eles não existem. Ela é uma boba mesmo. Deixa eu ver aqui. O que é, minha? Sparco? O que é? É, você viu a Mora? Eu marquei de encontrar com ela perto daqui. Ela não... Ah, tô nem aí. Nem vi ela hoje. Tá bom, ignorante. Oi, Sparco. Tudo bem? Eu não tô nada bem. Tô ignorante. Todo mundo tá perguntando pra mim se eu tô bem. É... Como... Se vocês soubessem. É... Você viu o Mingau? Não. Não vi hoje. Mas eu vi... É... 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 Vocês conversando. Na verdade, foi a Coda que me falou. Tô vendo. Af, tô nem aí. Nossa, que ignorante. Amor? Ah, oi, Mingau. É... Na verdade, o que ela disse... Tá aí, achei. Era totalmente mentira. Eu já tinha me visto. Hoje eu perguntei... Onde é que tu tá? Eu sei o Coda me falou. Ah... O que você queria falar comigo mesmo? Pra gente sair. Ah, tá legal. Mas... Fila para... Pagar o banco. Ai, não acredito. Eu tive que ser a última da fila. Anda logo, fila. Meu Deus. Eu só tô... Eu tô aqui esperando também. Há muito tempo e não reclamo. Ai, cala sua boca. Hoje eu tô mal-humorada. Ai, é isso mesmo. A gente tá tentando aqui esperar e vou ser ignorante. Ai, cala sua boca. Já disse que eu tô com mal-humor hoje. Cala a boca aí atrás. Ai, meu Deus. Então, moça, tá aqui. Ah, muito obrigada. Próximo. Que droga, essa fila só deu um pouco. Ai, menina, quer saber eu vou sair dessa fila. Ai. Ai, gente chata. Silêncio aí, que é treta. Ninguém falou contigo, gatinho mimado. O único mimado aqui é tu, fila. Há que saber. Que se dane. Vou sair dessa fila. Nossa. Ai. Eu quero... Ai, anda logo, fila. Ai, meu Deus, garotinho de patica. Você é muito impaciente. Eu vou em outro banco. Ah, quer saber. Também vou sair dessa fila. Bom, moça, tá aqui. Ah, muito obrigada. Próximo da fila, por favor. Meu Deus, eu nunca fui numa fila tão grande. Ei, quieta aí, por favor. Cala sua boca. Cala a boca tu. Gente, patica. Tá. Cai, petona. Vamo ser assim. Ah, que chato. Anda logo, fila. Quer saber. Vou sair daqui. Moça só conta daqui. Tá bom. Próximo da fila, por favor? Meu Deus, a fila ainda tá lançada. Gente, eu até tô peidando aqui Eu quero ir no banheiro Tá demorando toda essa fila que eu quero cagar Olha, a gente vai perder Melhor vocês tamparem esse fozinho de vocês, tá? Porque eu tô a horas aqui Anda, fila! Eu não aguento mais Falou! Anda, fila! Oh, caramba, para de gritar, por favor Para de ficar em cima de mim, com licença Eu pensei que você era um tronco, mas tudo bem Ai, que fila chata Para de gritar! Vai embora Vai embora, tu! Vai embora! Para de dar seus peidos aí Ah, tô no peido, olha Pelo menos não tá na minha cara Próximo da fila, por favor Nossa, como assim? Você tava lá no final Como que você chegou tão rápido? E cadê o pessoal? Hoje eu costumo estar lotado Sei lá, eles saíram embora do nada Ah, então tá Tá aqui Muito obrigada Nossa, eu, hein? Vou até sair daqui Gente, eu acho que vocês perceberam Que era a voz do meu primo Do Coisa de Foxy E agora ele não vai estar presente Para fazer as vozes Porque Ele não vai mais Então só vai ser eu mesmo, tá? No dia seguinte Ai, ai Ai, mais um vi Mais um dia Muito feliz Oi, Mingau Oi, moça Ah, Mingau Você esqueceu que eu tô ignorante? Ah, verdade Bora embora Ah, como assim ignorante? Eu tô normal Ai, ai Hoje é sábado Então Eu acho que Vem pouca gente Oi, moça Tudo bem? Eu vim pagar as contas Ai, não É ignorante Hã? Por que todo mundo Tá me chamando de ignorante hoje? Sei lá Ai, ai Tens olhos são tão lindas Oi, tudo bem? Ah Sai de perto de mim Especo Por que ninguém Quer falar comigo hoje? Hum Ai, pronto Tô na minha garagem E agora É Eu vou entrar no meu carro O que? É os palcos Ingronante É Tchau O que? Ui Como assim? Nem é meu próprio carro Me quer? Ai, ai Vou colocar minha roupa O que? Me colocar? Não sei Ingronante Tchau Como assim? Eu vou ficar pelado? Já sei Vou lá no parquinho Vou ver se tem alguém Que goste de mim Adoleta Oi, Coda Oi, Luísa Não, é ele Ele vai brincar com a gente Corre, Luísa Ai O que? Também Eles tão fugindo de mim Ai, ai Não aguento mais Ah Eu acho que foi de ontem Eu tava um pouco ignorante Mas É Deixa pra lá Daqui a pouco Eles já se acostumam Oi Tchau 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 Obrigado.